Mais de 25 horas após o prazo dado pelo juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se entregou na noite deste sábado à Polícia Federal. Ele vai começar a cumprir uma pena de mais de 12 anos de prisão por corrupção. Lula foi condenado em segunda instância por ter recebido um apartamento triplex no Guarujá da empreiteira OAS, em troca de contratos na Petrobras. O líder petista saiu andando do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo do Campo, onde estava desde quinta-feira, para entrar em um veículo da Polícia Federal. Mais cedo, dezenas de militantes do Partido dos Trabalhadores tinham impedido que ele saísse do sindicato. O anúncio de sua detenção foi recebido com buzinassos em bairros de São Paulo e de outras cidades brasileiras.